Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, até que enfim eu apareci, ó, hoje eu vim trazer o vídeo da bancada pra vocês, quem não assistiu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Já vai dando joinha, gente, se vocês gostam de vídeo sim, se inscreve no canal se você é novo por aqui, que a gente paraquedas, ó, tô toda descabelada, mas não assim mesmo, eu acho que é pasta no meu cabelo Gente, eu não vou fazer outro vídeo, vai esse mesmo, eu vou passar pra vocês as medidas certinhas, vou deixar as medidas aqui na descrição, porque muita gente perguntou Então eu vou mostrar com detalhes tudo bonitinho pra vocês, tá? Eu queria mostrar depois que eu estivesse tudo pronto, mas tem muita gente me perguntando, tem gente que me encontra na rua e pergunta Tem gente que manda mensagem, aí como ficou a bancada, então tipo assim, eu vou trazer esse vídeo mesmo sem ter terminado, sem ter colocado espelho, nem nada, tá? Pra mostrar pra vocês como que ficou e vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? Gente, é uma bancada super econômica, a gente não gastou quase nada, porque foi o Vanderlei que fez, então tipo saiu bem em conta mesmo Ó, assiste o vídeo, tá? Que tá bem legal, bem interessante, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, gente, essa é a bancada Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou Ó, gente, eu quis a minha bancada assim Com essa parte de colocar a cuba E eu queria assim Com essa parte aqui Em cima da caixa do vaso, tá vendo? Porque eu queria colocar umas coisas bonitinhas Futuramente eu quero fazer, é, eu quero ter aqueles Eu já tenho uma bandeja, falta eu dar uma arrumadinha Mas sabe aquele cheirinho, é, sabonete líquido, tudo bonitinho Ó o laço da mamãe aqui que ela tomou banho Então, eu quis isso aqui Porque eu queria colocar enfeites, tá? Então, eu quis assim Ó, esse é o modelo da bancada, tá? Eu vou passar as medidas pra vocês Aqui, gente, foi feito de concreto Tá bom? É concreto, tá? Ó, e aqui a gente colocou porcelanato Ó, colocou porcelanato Aqui tá assim ainda, porque a gente vai decidir o que que vai colocar Dá a ideia de que colocar, passa a massa corrida Coloca o próprio porcelanato Ou partindo Gente, eu preciso de ideia pra dar acabamento aqui, ó Porque tá sem acabamento ainda, tá? Então, ficou assim A bancada, tá bom? Ó Gente, é muito legal Nossa, eu amei Eu sempre quis um banheiro com uma bancada assim Então, tipo, pra não gastar muito, né? Fazer aquela pedra, tudo A gente resolveu ver vídeo E teve a ideia de fazer assim E ficou bem legal, ó Ficou muito legal mesmo Vou passar as medidas pra vocês Gente, muita gente perguntou E as medidas? Quais são? Você tem que, primeiro Ver o espaço que você tem no seu banheiro Depois Ver o modelo que você quer Se você quer só um quadrado Ou se você quer assim Tá? Tem isso também E tudo vai depender da cuba que você for colocar em cima Se for uma cuba menor Faz menor Se for uma cuba maior Faz maior Tudo vai depender do seu espaço E o que você vai usar em cima, tá? Lembrando que aqui Tem 5 centímetros dentro da parede Então, tipo, tem essa parte aqui Tem mais 5 centímetros pra dentro da parede Porque não teve aquele suporte embaixo Ela é... Esqueci como que fala, gente O Vanderlei não tá aqui pra me socorrer, não Dentro da parede Tem 5 centímetros Tá? Então aqui É... 23 centímetros 23 23 22 e meio 22 centímetros e meio Lembrando que tem mais 5 centímetros dentro Você tem que contar com isso, tá? Tem sempre que deixar os centímetros que vai ficar dentro da parede, tá? E aqui Deixa eu afastar Vou medir Gente, o vídeo vai ficar uma porcaria Porque eu tô fazendo esse vídeo sozinha Tá? Tô me virando uns 30 aqui pra fazer pra vocês, tá bom? Então curte bastante esse vídeo aí E compartilha com o pessoal, tá? Ó, deixa eu ver aqui 41 centímetros Nessa parte que fica a cuba Ó, 41 de profundidade Aqui, gente Eu não sei se eu vou conseguir medir sozinha Tá? Vai ficar o vídeo meio embaçado Eu vou deixar as medidas aí embaixo pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Eu medir aqui Essa... Daqui do começo Até o final da bancada Deu 1,34 Mais ou menos Vou deixar certinho pra vocês nos comentarem Na descrição, tá? Porque eu tô gravando sozinha Como eu falei, então eu não consigo medir Gente, então eu vou passar as medidas Tudo bonitinho Esse foi o vídeo da bancada, gente Desculpa não ficar aquele vídeo perfeito Maravilhoso Mas eu tô gravando sozinha Então, tipo assim É muito complicado Mexer com medidas E segurar o celular Ao mesmo tempo Ó, mas essa é a bancada Espero muito que vocês gostem, tá? Se gostou, gente Deixa o joinha Compartilha Sabe aquela pessoa Que tá fazendo uma casa Não tem condição De comprar uma bancada Ou mandar fazer? Compartilha essa ideia Fala do vídeo do canal, tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo